Jovem, boa tarde. Boa tarde, sim, obrigado. Nós somos do programa Tudo Sobre Cultura, estamos aqui na rua a questionar algumas questões, né? Sim, sim. Em relação ao conhecimento geral, sim, cultura geral. Certo. Já o jovem conhece, já ouviu falar de ovelhas? Sim, já, já, já. Ah, ok. É verdade. Bom, então a gente gostaria de saber qual é o masculino de ovelha. Segundo os estudos feitos na universidade, nesse caso eu sou formado nas ciências físicas, biológicas e químicas, nesse caso. Portanto, o que aprendi é o masculino da ovelha é ovo. O que é isso? Desculpa, desculpa. O masculino da ovelha é ovo. Quer dizer, às vezes não. Ovo? Sim, sim. É, filha da puta.